Quando eu comecei a gravar no YouTube, eu nunca imaginei que eu pudesse ajudar tantas pessoas. Todos os dias eu recebo mensagens do norte a sul do Brasil, e as mensagens são tão lindas que às vezes dá vontade de abraçar você que tá do outro lado. E é por estar muito feliz que eu queria dividir uma coisa com vocês, que não é mérito meu, mas é mérito nosso. Eu participei de um concurso chamado de YouTube Next Up. Pra quem não sabe, que é de o que é isso? É um concurso que todo mundo no Brasil pode participar. É quem tem entre 10 mil inscritos e menos de 100 mil inscritos. Como eu ainda tô nessa faixa etária, eu pude me inscrever. Fui não muito acreditando, porque os recursos que eu utilizo aqui é apenas GIST e o quadro. Então, comparado a quem usa tecnologia, pra quem faz explosões aqui, tudo 3D, tridimensional, não vou ter chance. Mas vou me inscrever, vai que olham pra educação, vai que dá certo. E é quando o YouTube me manda uma mensagem dizendo que eu sou um dos 16 selecionados. Tô muito feliz. Na verdade, eu tô muito feliz com todo mundo, galera. Com vocês que estão acompanhando, porque com certeza não foi só por causa de um vídeo que eu mandei. Mas eles devem ter olhado o canal, os comentários de vocês, vocês comentam diariamente. Então, eu tô muito feliz. Tive que mandar um vídeo mostrando qual é o canal, o que eu pretendo fazer no canal no último ano. Mandei esse vídeo, gostaram do vídeo e eu fui selecionado. Vou pra São Paulo, lá no YouTube Space, passagem paga, hospedagem paga. Vão me buscar no hotel, vai ter lanchinho, jantar, almoço lá no YouTube. E eu vou fazer um curso do dia 3 ao dia 7 de novembro, manhã e tarde. Curso, olha, a gente vai estar com outros YouTubers lá. Se você quiser conhecê-los, conhecer quem são os canais selecionados do YouTube NextUp, você pode pegar aqui no link que eu vou deixar pra vocês e conhecer os canais. Bem variados, pessoal super show, a gente já tem até um grupo de WhatsApp, a gente já tá conversando. Galera, YouTube, eu tô muito feliz porque é gente muito boa, galera. Muito boa mesmo, muito criativa. São excelentes, são os caras mais tops. Então, a gente vai fazer esse curso e no final ainda ganha 8 mil reais em acessórios que a gente pode comprar pro estúdio, pra melhorar o estúdio. Feliz também com a gente, pelo nosso progresso. Por que eu falo a gente? Porque eu não considero o meu canal, eu considero o nosso canal. Você não pode, saindo pela rua, saindo na escola, quando você avisar pra um amigo seu, ou indicar o canal do professor Kennedy Hamilton, eu explico, não fala. Segue o canal dele, fala assim, segue o nosso canal, porque o canal é nosso. Então, bora tratar esse canal com muito carinho, e bora tentar levar esse canal pro máximo de pessoas que você puder indicar na sua escola, indique pro seu amigo, e bora procurar também em se inscrever no canal. E curtir o canal, porque quando você se inscreve no canal, você tá ajudando muito o meu trabalho. Se você é do outro lado e ainda não é inscrito no canal, então procure se inscrever, que eu vou deixar um link aqui do lado. Procure assistir outras videoaulas, que o Tio Queque, o objetivo dele é ajudar vocês. E mais uma vez, muito obrigado.